Seia de manias Toda negosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você